Música Nós voltamos para esse segundo bloco falando sobre a dengue. A semana teve o registro de 14 novos casos da doença em Tupã e a cidade tem agora 32 suspeitos. A Secretaria Municipal de Saúde informou, por meio de boletim, que na semana de 18 a 24 de novembro foram confirmados mais 14 novos casos de dengue, elevando para 969 positivos desde o início deste ano. 32 pessoas ainda aguardam o resultado dos exames. Quatro permanecem internadas tratando a doença ou sequelas. Duas mortes já foram confirmadas por dengue e duas são consideradas suspeitas, aguardando ainda a confirmação por meio dos exames laboratoriais. Por região, a Zona Leste tem 410 casos, Centro, 153 casos, Zona Norte, 138, Zona Sul, 103 e na Zona Oeste, 99 casos. Os três distritos juntos somam 66 casos de dengue desde o início do ano. Com relação à Chikungunha, na última semana foi confirmado apenas um caso de Chikungunha. A cidade tem atualmente 90 casos confirmados da doença neste ano, sendo 1 em março, 10 em abril, 18 em maio, 4 em junho, 17 em julho, 12 em agosto, 11 em setembro, 15 em outubro e 2 em novembro. Os principais sintomas da dengue da Chikungunha são febre alta acima de 38 graus e meio, dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo. Sempre que a pessoa sentir mais de um desses sintomas, é recomendado procurar uma unidade de saúde. E nós vamos falar agora sobre o concurso para a escolha dos Papais Noéis, o Natal de Luz de Itupã. Isso mesmo, são dois Papais Noéis. O concurso será nesta quinta-feira, durante o Quinta com Arte. Oito candidatos se inscreveram e vão disputar um prêmio de R$ 10 mil para o primeiro lugar e R$ 7 mil para o segundo colocado. Os dois estarão durante todo o mês de dezembro, nas lojas, nos eventos e também aqui na Praça da Bandeira, durante o Natal de Luz. Acompanhe. Nesse dia 28, durante o Quinta com Arte, a Secretaria Municipal de Cultura irá selecionar o Papai Noel do Natal de Luz. O concurso premiará o primeiro e o segundo colocados, com R$ 10 mil e R$ 7 mil. E os dois selecionados irão participar de atividades natalinas em Itupã e nos distritos durante todo o mês de dezembro. A partir das 20h, o palco do Espaço Cultural José Anselmo Filho, na Praça da Bandeira, sediará a disputa entre os candidatos. Os concorrentes serão avaliados por uma comissão julgadora, os critérios de caracterização, simpatia, desenvoltura, originalidade, elegância, risada e traje típico completo. Antes, haverá apresentações musicais. O Quinta com Arte começa às 17h e vai até depois das 22h, com a tradicional feira do artesanato, a praça de alimentação, o espaço de recriação infantil e o estande da Secretaria de Saúde. Lembrando que no mês de dezembro, durante o Natal de Luz, a Praça da Bandeira ficará iluminada todas as noites e as crianças poderão visitar e levar suas cartinhas na casinha do Papai Noel, que ficará em um local de destaque na Praça da Bandeira. Funcionando de segunda a domingo, das 19h até as 22h. Encerramos assim o TV Câmara Informa. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais. Obrigado por sua companhia. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho